É a Olinda, é muito maloqueiro, é assim ó, olha aí, é a swingueira, a maloqueira já dói, bate em baixo a mão, 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 bate em baixo a mão. E quem é ós e rubro, tu não aponta onde, tá, bate em baixo a mão, 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 bate em baixo a mão. O caminho é destruir, a areia é melhor pra pisar, eu grato a batirando pra beber, numa cegueira, onde, nós vamos. Ofrerences. É uma briguinha, uma briguinha Isso é normal, isso é lindo, é o carnaval de Olímpia, tem que ser uma briguinha Já chegou a boleta, tudo beleza Mas pega, pega, pega Pega a minha rola, 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 rola Pega a minha rola Eu vou na sua casa, pra você não ir na minha Desculpem, eu vou cagar, vai comer minha galinha Pega, pega, pega 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 Pega, pega Pega, pega, pega Aqui na palma da mão quem tá feliz Aqui na palma eu não, tô na percussão Quando você passa com esse jeito de me olhar Fico arrepiado, fico doido de paixão Perco meu juízo, a minha timidez Só me dá vontade de pegar na tua mão Eu só fico triste se você não vem me ver Amorilha, não quero saber Se o mundo já foi passado Tudo perde a graça, é um motivo prazer Agora a sua galera na palma da mão São vocês, são vocês, vai, vai Oh, segura eu, segura eu Segura eu, segura eu Pois é Oh, segura eu, segura eu Oh, segura eu, segura eu Queria fazer uma pergunta Quem aqui é capaz de dar um grito a rio Quem aqui tem fé em Jesus Cristo Dá um grito a rio Quem ama a sua família Dá um grito a rio Minha família aqui Minha família aqui Minha família Quem fez pra mim, pra dona Maria Não me engano é Maria do Buraco E ela fez uma música pra gravar E eu vou lançar ela agora Quem é capaz, grita aí Então presta atenção Quem é contra o preconceito, grita porra Porra Quem é capaz, grita porra Porra Quem quer tirar o olho grande, grita porra Porra Quem tem amigo invejoso, grita porra 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 É tudo bem ruim Que alguém possa querer mandar pra gente Porra Porra E na hora da porra Vocês vão cantar assim, ó Tira essa punha daqui Tira essa porra daqui Essa porra é uma culpa Que fizeram pra mim Só vocês, vai Tira essa porra daqui Tira essa porra daqui Essa porra daqui Você é melhor, você é melhor Se você tem um vizinho O olho grande, grita